Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou trazer para vocês uma das dúvidas que mais me perguntam. Inclusive, hoje eu estive conversando com um cliente, amigo, já virou amigo, já virou amigo, um abraço, Alessandro, que me perguntou sobre status e visto. Qual que é a diferença? O fato de você ter um visto, ele te dá direito a um status? O fato de você ter um status quer dizer que seu visto está válido? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem para os mais diversos países e a regra é basicamente a mesma, com algumas pequenas exceções que geralmente essas exceções acabam não tendo qualquer tipo de diferença na nossa vida. Elas impactam outras questões que não vale a pena a gente entrar nesse vídeo, porque possivelmente vocês vão passar a vida inteira assim como eu vou passar a vida inteira e a gente não vai ter muito contato com essas exceções, a não ser pessoas que trabalham especificamente nesses anos. Então eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples qual a diferença de visto, status. Se você tem status, quer dizer que você tem visto? Se você tem visto, quer dizer que você tem status? Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, a coisa mais importante para vocês entenderem, quem assistiu aquele meu vídeo quando eu falei sobre a saída do ex-ministro do Brasil, o que ele tinha na mão era um passaporte. O passaporte é um documento da União, tá? Todo passaporte é um documento, ele não é seu, ele pode ter o seu nome, mas aquele patrimônio, aquele passaporte é um patrimônio público, tá? Então é um patrimônio da União, não quer dizer que o passaporte é seu. É a mesma coisa de dinheiro, né? Se você violar um dinheiro, rasgar dinheiro, rasgar dinheiro é crime, vocês sabiam disso? Rasgar um patrimônio da União é crime, então vocês têm que tomar cuidado com isso, a partir de hoje vocês sabem, se vocês não sabem. Esse passaporte, que é um documento internacional de identificação, quer dizer, ele vai dar direito de você entrar em algum lugar? Não, ele é só um documento de identificação internacional. O fato do Brasil ter acordo com alguns países e dispensar a emissão de visto, quer dizer que esse passaporte dá direito de você entrar nesse país na hora que você quiser? É, não também, porque depende de uma série de outros critérios, critérios esses que legalmente são atribuídos ao agente da imigração, ao agente de border. Ele pode olhar sim para você, ele tem essa autoridade, essa soberania de dizer para você volte para o seu país, nós não queremos que você entre por X razões e muitas vezes eles não são nem obrigados a explicar para você por que ele está te mandando de volta, ele simplesmente não permite que você entre no país. Então vamos dizer que você tem só o passaporte. Se você quer ir para algum país que precise de visto, ou seja, os acordos entre o Brasil e aquele país ainda exigem a emissão de um visto consular, você deve ir no consulado pegar um visto, ou alguns países você tira isso eletronicamente, que são os países um pouco mais relaxados com essa questão, não relaxados no mau sentido, mas relaxados no sentido de restrições, eles são um pouco menos restritos, vamos dizer assim, na concessão de visto, então você tira um visto eletrônico. Quer dizer que este visto é garantia de que você vai entrar no país? Não também. Este visto é só uma pré-checagem, uma pré-aprovação sua, para que você possa tentar entrar no país. Então é uma expectativa de direito, não é uma garantia de um direito. Quando você pega um visto e você cria na sua cabeça a certeza de que você vai entrar naquele país, isso é errado. Porque mesmo com o visto, o agente de imigração daquele país, seja qual for, ele pode também te barrar e ele pode dizer que ele não vai permitir que você entre na fronteira daquele país. E ele pode sim, ele tem autoridade para te mandar embora para casa sem qualquer possibilidade de recurso, sem qualquer possibilidade de justificativa. Ele tem essa autonomia e liberdade e autoridade. Certo? Mas vamos dizer, você já sabe o que é passaporte, você já sabe o que é visto, e aí você vai para aquele país, qualquer que seja. Chegou no país, você vai mostrar para o agente da imigração o seu visto, que é a sua expectativa de direito de entrada. Ele vai olhar aquele visto, vai te fazer algumas perguntas, vai ver se você se encaixa naquele perfil para o qual é o propósito da sua viagem, já turismo, negócio, investimento, o que for, o que você justifica ali, e que vai condizer com o seu visto, e vai autorizar ou não a sua entrada. Quando ele autoriza a sua entrada, começa ou não, também depende do tipo de visto, um reloginho regressivo. Se for um visto de turismo para um determinado país, por exemplo, se você for para um país cuja autorização de turismo ali para o seu visto seja de seis meses, como Estados Unidos e muitos outros, se for de um ano, como acontece em alguns países, como se de três meses, como acontece de outros, com os quais você nem precisa de visto. Então, ali começa um reloginho regressivo. Quer dizer, aquilo passa a ser o seu status, que é a garantia do seu direito. Então, visto a expectativa, status é a garantia do seu direito. Na hora que o agente de imigração permite a sua entrada no país, ele vai te dar o seu status. Aquele status deixa de ser dependente do seu visto. Por exemplo, se você vai para um determinado país, você tem um visto de seis meses. A sua permissão de entrada naquele país é de seis meses. Mas, por qualquer razão que seja, você resolve ficar um pouco mais, o seu negócio vai um pouco além, o seu turismo vai um pouco além, você resolve ir um pouco além, e a legislação daquele país permite que você peça uma extensão desse status. Como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso de muitos países na Europa, como é o caso de diversos outros países. Você pode pedir uma extensão do seu status. Não é extensão do seu visto, tá? É uma extensão do seu status. Porque você já está dentro do país. E dentro do país, o seu visto pouco importa. O que importa é o seu status. Se o seu visto vencer dentro do período de estadia sua, e você estiver com passaporte válido, status válido, você pode pedir uma prorrogação do seu status, independentemente do seu visto. A grande maioria dos países é dessa forma. Tem algumas exceções, principalmente com aqueles vistos eletrônicos. Algumas poucas exceções. Mas a grande maioria dos países é assim. Mas como o vídeo é pra explicar pra vocês a diferença de status e de visto, é importante vocês entenderem isso de uma forma genérica. Visto é uma coisa. Status é outra coisa. Visto é antes de você entrar no país. Status é o que é concedido a você na hora que você entra dentro de um país. Você ter um visto dentro de um país não quer dizer absolutamente nada se você não tiver status. Se você pode ter, por exemplo, vou dar um exemplo X. Você pode ir pra Portugal com um visto, sei lá, D7, né? Mas na hora de entrar você fala, não vou usar meu visto. Eu vou querer ficar aqui com o meu passaporte, sei lá, russo. E eu quero ficar aqui por 30 dias. Eu vou entrar como turista. Você pode. O visto, você opta por usá-lo ou não. Você quer ir pros Estados Unidos. Vamos dizer que você tem um visto de... Esse é um exemplo muito bacana pra vocês entenderem. Você tem um visto de estudante pros Estados Unidos. Você já está com o visto de estudante protocolado pra começar a sua aula daqui 3 meses. Mas você só pode entrar como estudante 30 dias antes de começar a sua aula. Então o que acontece? Muitas pessoas chegam nos Estados Unidos com o visto B2, que é o visto de turismo, pra alugar um imóvel, pra ver onde vai ficar, pra arrumar as coisas, pra se organizar, pra se estruturar. Saem dos Estados Unidos antes do período, obviamente, do status dela, de turismo. Voltam pra outro país e entram 30 dias antes do começo da aula com o visto F pra ter o status de estudante quando eles chegam nos Estados Unidos. Entenderam? Então são duas coisas totalmente diferentes. Visto e status. Isso é uma coisa que é importante vocês entenderem. Porque em qualquer país do mundo que vocês forem, em qualquer situação que vocês forem, o mais importante antes de ir pro país é sim o visto. Mas depois que vocês entram nesse país, o mais importante pra vocês manterem é o status. Certo? Grande abraço. Fiquem com Deus. Espero que tenha esclarecido uma série de dúvidas de muitas pessoas. Obrigado. Fiquem com Deus.